Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje, esse bolo de limão recheado com creme de limão sem leite condensado, massa fofinha, recheio cremoso, um bolo de limão assim perfeito para você tomar com cafezinho, ele é maravilhoso. Vamos começar nossa receita? Na batedeira, coloca quatro ovos, uma xícara de açúcar, agora bate até formar um creme fofo esbranquiçado é mais ou menos de sete a dez minutos, eu vou mostrar o ponto para você Esse é o ponto dele, tá vendo? Formou um creme fofo, um creme esbranquiçado Vou parar de bater e vou mostrar para você direitinho Agora eu vou pegar uma xícara e meia de farinha de trigo, vou peneirar aos poucos Intercalando com meia xícara de limão espremido Vai colocando limão também aos poucos Agora você vai misturar devagar, delicadamente, de baixo para cima É uma massa de pandeló de limão Essa massa fica extremamente fofinha, ela é muito gostosa também Olha, movimentos circulares, de baixo para cima, bem delicadamente Vai envolvendo a farinha, o suco na massa A xícara medida que eu estou usando é de 240 ml Todos os ingredientes estão marcados aqui embaixo na descrição do vídeo Enquanto isso, pessoal, não esqueça de deixar seu like Se você não for inscrito, se inscreva no canal Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários Que eu respondo para vocês Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares Assim você me dá uma força, ajuda o canal a crescer, tá bom? Olha, vai fazendo assim até colocar toda a farinha e todo o limão espremido Até ficar uma massa bem homogênea Olha que massa linda Agora acrescenta raspas de um limão Uma colher de sopa rasa de fermento em pó É 10 gramas de fermento Agora mistura bem E vou pegar a forma do bolo Ela está untada, enfarinhada Tem 24 cm de diâmetro, 5 cm de altura Coloca a massa O forno é pré-aquecido, 180 graus Mais ou menos uns 40 minutos Você faz o teste do palitinho Coloca o palitinho no bolo O palitinho saiu seco O bolo está pronto Vou colocar no forno agora Numa panela com o fogo desligado Eu vou coar meia xícara de limão espremido Acrescenta duas gemas Uma xícara de açúcar Agora mistura bem Olha, dá uma leve batida Só para misturar bem os ingredientes Agora acrescenta três colheres de sopa Cheia de amido de milho Mistura bem Agora coloca 500 ml de leite Mexe Eu já liguei o fogo Eu deixei ele baixo no mínimo Mexe sem parar Até começar a ferver Esse creme de limão Ele é muito gostoso Ele fica cremoso Bem estruturado Gostinho de limão Perfeito Assim que ele começar a ferver A formar essas bolhas mais grossas Está vendo? Continua mexendo Sem parar E deixa ferver por uns 5 minutos Olha que creme lindo que está ficando Eu deixei ferver por uns 5 minutos Olha, esse é o ponto dele Você faz o montinho O montinho demora para afundar Agora eu vou desligar Vou acrescentar Raspas de 1 limão 80 gramas de chocolate branco nobre picado Agora mistura bem Até derreter o chocolate O chocolate branco Ele não vai roubar o sabor do limão Esse creme fica com gostinho de limão O bolo também Olha, é maravilhoso esse bolo Viu? Fica bem fofinho Bem recheado Olha, mexeu bem Derreteu o chocolate branco Transfere o creme para uma vasilha Vou cobrir ele agora Com um plástico filme Ou um plástico culinário E deixe esfriar em temperatura ambiente Cuidado que está bem quente o creme Para você não se queimar Olha o bolo que lindo Acabei de tirar do forno Agora eu vou esperar Esfriar para desenformar e cortar O bolo já esfriou Já cortei ele ao meio Para deixar ele em duas partes Olha que fofinho que ficou Muito fofo Agora eu vou pegar o creme de limão Ele já está em temperatura ambiente Olha, ele fica cremoso E fica bem estruturado Olha que delícia Para ficar mais fácil Para você mexer o bolo Você mexe ele O creme com uma colher Olha, pode ser com fuê também Só para ficar mais fácil Para você rechear o bolo Agora eu vou pegar Três colheres de sopa Do creme de limão Vou colocar em um potinho Vou deixar ele reservado Que eu já vou usar daqui a pouco Esse aqui eu vou usar na cobertura E esse aqui para rechear Peguei a parte de baixo do bolo Já coloquei no prato que você viu Vou molhar ele com uma caldinha Que eu fiz Meia xícara de leite condensado Com meia xícara de água É só misturar E molhar o bolo Agora eu vou pegar o recheio de limão E colocar em cima do bolo Olha, para rechear Vou colocar todo o recheio Opa Colocou todo o recheio Agora com a ajuda de uma colher De uma espátula É só espalhar o recheio no bolo Agora eu vou pegar A parte de cima do bolo Vou molhar com a calda Esse bolo fica bem molhadinho Ai, muito bom Agora eu vou colocar em cima do bolo Olha Ajeita direitinho Pega uma faca Uma espátula E arruma Olha O recheio Passa assim, olha Para deixar certinho Enquanto eu preparo a cobertura do bolo Vou deixar ele um pouquinho na geladeira A cobertura agora Aqui aquelas três colheres de sopa Do recheio que eu deixei separado Acrescenta um quarto de xícara de creme de leite E mistura bem Até a mistura ficar bem lisinha Bem homogênea Essa é a cobertura do bolo Olha que coisa fácil Dá para cobrir o bolo todinho Fica muito gostoso Olha que lindo que ficou a cobertura Fica bem fácil para cobrir o bolo Vou pegar o bolo agora Agora é só colocar a cobertura em cima do bolo E espalhar Em cima Nas laterais Vou cobrir o bolo todo Olha esse bolo Para tomar com um cafezinho Perfeito, né? Bolinho rápido Fácil de fazer E fica muito gostoso Esse creme de limão é maravilhoso Sem leite condensado Fica uma delícia Olha que fácil para cobrir Agora eu vou colocar por cima Raspas de chocolate branco Vou colocar também um pouquinho de raspa de limão Agora eu vou levar ele para a geladeira Vou deixar ele na geladeira mais ou menos umas duas horas Só para ele ficar geladinho E o recheio firmar um pouco O bolo já está geladinho Agora eu vou cortar um pedaço Olha só a massa Que fofura que ficou Fica bem molhadinha Fica bem recheado O gostinho de limão Maravilhoso Vale muito a pena fazer esse bolo de limão Olha que lindo Bem recheado Bem fofinho Então é isso, pessoal Por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até a próxima Olha só Que delícia Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau.